Bacana, já estamos de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Guiné, quer dar uma acelerada? Deixa eu falar pra você, presta bem atenção, meu amigo, ano novo, Ronda Nova, é isso mesmo, hein? Olha, começo do ano, mês número 1 de 2019. E a número 1 já vem com promoção, ó, pra você cumprir aquela primeira promessa. Aquele primeiro desejo bom pra o seu ano novo. Acelerar uma Ronda Zero. 2019 de Ronda 2019 na Atlântica Motos. Gente, a chance disso aí já é em janeiro de Ronda Zero. Afinal, em 2019, a Atlântica vem com tudo pra continuar fazendo o que ela sempre fez em Alagoas. Realizações, né, meu amigo? Né, minha amiga? E olha que já são 17 anos realizando sonhos. E se o sonho pode esperar um pouco, mas você já quer garantir, então faz o seguinte. Faça o seu consórcio Ronda com quem mais contempla. Ninguém contempla mais e mais rápido do que a Atlântica Motos, viu? Porque é a número 1. É quem mais vende consórcio Ronda no estado. Você faz o seu e já tá de Ronda Zero. 2019 de Ronda 2019 é na Atlântica Motos. Mande um zap, o número tá aí na tela, ó. Ou corre pra loja e garanta já a sua. 2019 de Ronda 2019 é na Atlântica Motos. 17 anos realizando sonhos. Olha só, dois jovens de 21 anos foram parar na delegacia na noite desta quarta-feira após uma abordagem de rotina de uma equipe da Rádio Patrulha. Populares denunciaram que estava havendo assaltos na região do Climabon. Para surpresa dos militares, próximo aos rapazes, foi encontrada um espingarda calibre 12 e um cigarro de maconha, marejuana, um baseado Fábio Araújo. E olha aí, tá de Wi-Fi o garotão na tela. Olha, Lauro, a vida só tem dois caminhos. Ou você vai pro lado do bem, pra chegar até a terceira idade, ver os filhos e netos, ou você anda para o lado do mal e morre antes de chegar aos 25 anos. E olha lá se tiver essa sorte. Vou apresentar pra vocês o Alisson Marques da Silva, esse com a camisa Cores da Jamaica, e o Cícero Amaro dos Santos, ambos com 21 aninhos de idade. Detalhe, prestem atenção que ali na canela dos dois existe uma tornozeleira eletrônica dos dois que está em pleno funcionamento. O que que os dois estão fazendo na delegacia? Quem vai contar pra gente é a equipe da Polícia Militar, Rádio Patrulha, que conseguiu trazer os dois com essa espingarda, com cartuchos de munições, e esses dois jovens que estariam aprontando ou prestes a meter bronca ali na região do Climabon, na área do tabuleiro do Martins. De que forma vocês conseguiram chegar até essas duas pessoas, e que calibre é esse de armamento que a gente está vendo? Nós estamos fazendo ronda com abordagem, né, RP90, aceitar nessas imediações, e nas imediações do Climabon, nós deparamos com esses dois cidadões, aí que se diz ser cidadão, né, e nós pegamos uma espingarda, calibre 32, na posse dos mesmos. Ambos já respondem, obviamente que estão ali com tornozeleira eletrônica, mas parece que um deles, o Alisson, já tem um crime, tem um assassinato. Vocês estão levantando isso aqui? Positivo. O Alisson, ele já tem um homicídio. Já tem um homicídio? Positivo. Está sendo levantado aqui na delegacia também, junto com o trabalho da equipe da Rádio Patrulha, não houve reação, porque se houvesse, ambos não estariam sentadinhos aqui para conversar com a gente. Positivo. O vagabundo que pensar que vai reagir com a Rádio Patrulha, ele pense mil vezes, porque senão ele não vai estar aqui. RP90, Rádio Patrulha nas ruas, é criminoso atrás das grades. Obrigado, viu, sargento? Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho aqui. Obviamente que a gente vai conversar com os dois, eu primeiro vou conversar aqui com o Alisson, depois falar com o Cícero. Alisson, você já falou para a gente em off que você teria 157, que foi o assalto. Essa informação de homicídio procede ou não? Não, senhor. Só tem um assalto? Não, eu dei um homicídio, não. Só tem um assalto? Só assalto e receptação, senhor. Receptação. 180157, você chegou a passar quanto tempo lá no sistema? Nove meses, senhor. Nove meses. Está sendo monitorado agora. É, senhor. Mas você caiu com uma espingarda. Não, senhor. De quem é essa espingarda? Sei não, senhor. Não é minha, não. O que você veio para a delegacia? Não sei não, senhor. Eu trabalho, tenho um filho para criar, senhor, não preciso disso mais, não. Você faz tráfico, faz algum corre? Não, senhor. Eu trabalho no Lava Jato, não preciso disso aí, não. Tá, mas por que você, se você trabalha, primeiro que se você está sendo monitorado, você tem um horário e tem um quadrante para poder respeitar, não é? Parece que isso você quebrou também. Não, senhor. Já era a última hora ainda quando eu ia para casa. Você estava a quantos metros da sua casa? Estava perto já. Eu tinha ido na casa da minha tia. Certo. Já estava indo para casa. Bom, surgiu uma informação, e você sabe que é papel da gente perguntar, de que você é suspeito de um crime aonde envolveu uma senhora. O que que está certo? O que que está errado? Não, senhor. Deus me livre jamais fazer isso aí, ainda mais com a senhora. Penso na minha família, eu não sou vagabundo, não, senhor. Eu errei, estou pagando pelo meu erro, mas graças a Deus eu trabalho, senhor. E a tua situação, Cícero? Qual que é? Com nada, pegaram com nada. Eu estava indo para casa, eu estava na pracinha, por que ele se carregou, eu estava indo para casa. Do nada eu fui abordado. Você estava do lado dele? Estava, eu já estava indo para casa, já, sim. Você estava um próximo? Estava próximo. É uma região de mata, um terreno baldio ali? Não, senhor. Eu estava indo para casa, estava indo para a pracinha, eu estava assistindo o jogo. Certo. Já estava na rua de casa, já que eu fui abordado. Essa espingarda que está aparecendo agora, de quem que é? Eu não sei, senhor. Eu não sei nem de onde ver. Uma espingarda que está com cartuchos, né? De um calibre .32, não é isso? Num formato de uma .12 e tal, uma arma altamente letal, que foi encontrada próximo a vocês, que não estava portando, seria posse, perto ali e aí? Não, senhor, eu tenho nada... Você nunca veio essa espingarda? Não, graças a Deus eu sou trabalhador, estou pagando pelo cofí, mas quero ser uma pessoa de bem, quero se consertar, assim. Eu quero estar em... Cadê a manhã? Certo. Você está em liberdade há quanto tempo? É fazer um ano já, senhor. Fazer um ano. Você puxou um 5-7? Foi. Foi condenado há quantos anos? Nove meses. Foi? Nove meses? Só. Houve julgamento? Não, ainda não, senhor. Não teve? Estou esperando ainda em liberdade. Tá, mas aí você passou, então, nove meses? Foi. E está em liberdade há? Fazer um ano já. Fazer um ano também. Está sendo monitorado com a tornozeleira eletrônica? Sim, senhor. Não está saindo do quadrante? Não. Está trabalhando? Estou, graças a Deus. Bom, você também já teve a experiência de que cadeia não é lugar para ninguém conviver. Aquilo é um purgatório, é um inferno. É, né? Voltar para lá, eu acredito que você não quer. Jamais, sim. Mais nunca na minha vida. Fazer besteira é o que não pode. Seria a última vez. Errar é humano. É. Persistir. Aí você já sabe que, você já percebeu que a atmosfera aqui não é uma das melhores, né? Não. Então, tem que criar juízo. É casado, tem filho? Não, eu só soltei, eu trabalho para ajudar minha mãe e meus irmãos. Então, tem que ir pelo caminho certo. Isso mesmo. Boa sorte para vocês. Bom, vamos ficar à disposição da justiça, talvez, né? Mas pelo que a gente já soube aqui, vai ser posse. Aí vai ser aquela assinaturazinha e os dois, ó, volta para as ruas. Eu pensei, Fábio, que os meninos trabalhavam com merchandising ali, com aquelas plaquinhas ali da RP. Olha, funcionário público colocando câmera para flagrar as coleguinhas no banheiro. Evandro Amorim. Olha que... Ei, rapaz, conta essa história para mim. Rapaz, é... Sem vergonha esse homem, né? 49 anos, ele foi flagrado, isso na Secretaria Municipal de Educação de Maceió. O que aconteceu? Uma funcionária da instituição, do órgão, foi ao banheiro. Chegou no banheiro, ela percebeu que havia algo de errado na lixeira. Ela olhou para a lixeira, quando foi descartar, obviamente, alguma coisa, olhou e falou assim, algo de errado aqui, chamou um outro funcionário e disse, o que é isso aqui? Quando eles foram ver, Laura e para você que nos acompanham aí ao vivo pelo Plantão Alagoas, havia uma câmera com um carregador. E aí, o que eles fizeram? Pegaram essa câmera que estava dentro da lixeira e foram descarregar no computador para ver o que é que havia, quais as imagens, o que é que tinha ali dentro. E aí, eles descobriram que outras mulheres que usaram o banheiro antes foram flagradas, gravadas pela microcâmera que estava dentro da lixeira na Secretaria de Educação Municipal. E aí, isso virou um problemão. A polícia foi chamada, esse homem levado para a central de flagrantes, onde foi elaborado um termo circunstanciado. E aí, ele vai responder, juntamente com o termo circunstanciado, que é um crime de menor grau ofensivo, não é? Agora, o fato é que esse... Sem vergonha, né? Porque observar as mulheres dessa forma anônima, o delegado entendeu que caberia somente um termo circunstanciado. Mas, a Secretaria Municipal de Educação disse o seguinte, através de nota, que lamenta o ocorrido e que será aberto um processo administrativo para apurar a ocorrência. Ela disse ainda que acionou a polícia militar e que fez com que o servidor fosse, portanto, levado à central de flagrantes para prestar o depoimento. Ainda bem que essa mulher aí percebeu que tinha algo de errado, não é, Lauro? Observou a lixeira, esse objeto está estranho. O que é isso aqui? É muito pequenininho? O que é? O que não é? E descobriu, porque senão esse homem aí de 49 anos poderia estar observando outras mulheres, outras pessoas que estavam utilizando o banheiro dentro da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Caso absurdo e lamentável que esse sem vergonha aí estava vendo as partes íntimas das mulheres, né? Uma falta de respeito total. Eu volto ao estúdio com você, Lauro. Muito bem, Evandro. Olha, vou te contar um negócio. Safado é pouco. Você é um taradão. Taradão sem vergonha que merece ser enquadrado. Como é que você põe uma câmera na lixeira para flagrar suas colegas em momentos íntimos? Ah, vou te contar um negócio. Tem que ser enquadrado esse sujeito, hein? Tem que ser enquadrado. Vem pra cá, tem uma notícia boa pra você. Olha só, gente. Atenção. Quer entrar no mercado de trabalho com o pé direito e com excelente custo-benefício pra você? Então é hora de conhecer a Unip. Vem estudar em um grupo educacional que está presente em todo o Brasil, que oferece educação de qualidade e professores altamente qualificados. É perfeito pra você que quer crescer na vida, tá? Olha, e sabe quanto você vai pagar na matrícula? Apenas 50 reais. É isso mesmo. 50 reais é ideal pra você concluir o seu curso superior sem dívidas. Quer mais, é? Então, tudo isso cabe no seu bolso. Sabe por quê? Porque você paga a partir de 169 mensais. Quer ainda mais? Então te liga, a inscrição é grátis. Faça já a sua pelo site aquivocepode.com.br ou através do telefone 0800 725 0045. A ligação também é grátis. Unip. Na Unip, você pode. A polícia prendeu uma dupla acusada de atacar uma quarnição da PM lá no bairro Santa Lúcia. A equipe da ROCAM divulgou um vídeo do momento da prisão nas redes sociais. E nós vamos agora mostrar pra você. Vai lá, acompanha só essa história. Vamos ver. Faz a retaguarda, faz a retaguarda. Senhora, se acalme. Agora, afasta, afasta. Sai, 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 sai. Afasta, vai. É a mãe dele. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ele chegou após. Positivo. Chegou o apoio aqui da Rocam. Nessa aqui? Nessa aqui, João? Achei ele só com a tua cara aí da frente. Batei no teu rosto. Cadê o outro? Qual é o outro? Ah, bom, Brasil. Bora? Olha, tá ligado com a ferida. Tem falta de mim também. Tem falta de mim também. Verdade? Esses bichos parecem que são doidos, cara. Atirar pedra na guarnição policial. Outro dia nós mostramos ali, ô magia, lembra? No centro da cidade, um mala que também atacou uma guarnição, jogou uma pedra. Meu filho, o que é que você tem nessa sua cabecinha? Oca, criatura! O que é que você tem? Você é doido pela caridade? Eu fui um doido de pedra. Ai, toma a cipuada que merece. Ó, daqui a pouquinho eu vou falar de aumento da passagem, viu? É um assunto que atinge muitos maceioenses. Um trechinho aí da história, vai. Olha, Lauro, tem muita gente insatisfeita com o valor da tarifa cobrada no transporte público aqui da capital Maceió. Por isso mesmo, entidades se reuniram para protocolar no Ministério Público um pedido de redução dessa tarifa. Já, já essa história completa, porque agora eu volto com o repórter Evandro Amorim. Mais um caso de pessoa eletrocutada, Evandro. Mas tá danado, hein? Tá dando choque geral. Exato, Lauro, exato, é. Exato, Lauro. E preocupante, né? Porque esse homem que morreu, ele era de Marimbondo. Melhor, o caso aconteceu em Marimbondo. Ele era do estado do Pernambuco, de Garanhuns, e trabalhava lá e cá. E isso tudo aconteceu em Marimbondo. O corpo do homem, tá aqui, tinha 40 anos, tá aqui no IML. É o Erivaldo Pereira da Silva, de 40 anos, que nasceu e morava em Garanhuns. Essa é a Paula e essa é a Joelma, a prima e a irmã. Infelizmente, né, ele comercializava manga, não é isso, Paula? E nessa retirada da manga do pé, ele acabou encostando num cabo de alta tensão e morreu. Foi, tinha uma rede por cima do pé de manga. Aí, em tudo que ele tava tirando a manga, quando ele balançou o pé, ele recebeu a descarga e jogou ele de cima pra baixo. Quando for socorrer, ele que for olhar, o rapaz disse que não teve mais jeito. Tentou de tudo, mas não sobreviveu. Chamaram o SAMU, ainda eles vieram, olharam e disseram, ó, ele já tá morto. Infelizmente, morreu já em decorrência da descarga elétrica, né? Foi trazido aqui pra Maceió, de Marimbondo, aqui pra Maceió. A Joelma tá desesperada, que a irmã, eu vou pedir licença aqui pra Paula, tá desesperada, não é, Joelma? Porque você precisa levar o corpo do seu irmão lá pra cidade de origem, Garanhuns. Isso. Mas até agora, a gente não conseguiu, né, levar ele. Porque só... Só libera a partir das 5 horas. A gente deram de ontem que estamos aqui, sem... Também me banho na casa do... No sítio, os vizinhos. Tamo deram de ontem aqui, com a roupa só, porque não conseguiu. Temos toda uma burocracia, né? É. Toda uma burocracia. Meus sentimentos pra você, viu, que Deus conforte você e toda a família. Vocês, né, e toda a família. Portanto, o Erivaldo Pereira da Silva, de 40 anos, comercializava mangas. Chegava num sítio, falava assim, ah, quantos pés de manga? Ah, o lote, o lote é tanto. Aí, ele retirava a manga. E aí, ontem, em Marimbondo, ele acabou batendo na fiação elétrica, recebeu uma descarga muito forte e acabou morrendo. O corpo só chegou aqui no ML à noite, por volta das 8 da noite. E agora, aproximadamente 15 pras duas, aproximadamente 15 pras duas, o corpo não foi liberado, porque existe todo um procedimento e a família aguarda, portanto, a liberação do corpo do Erivaldo para poder levar para Garanhuns. Lauro, eu volto ao estúdio com você. Valeu, Evandro, os sentimentos de todos nós para a família. Vou chamar agora aqui o nosso querido Artur, que vem com notícia boa, hein, Tutu? O que é que te traz isso, cara? Boa tarde. Hoje é coisa rápida. Boa, boa, boa. A gente acabou de soltar lá no Instagram... Tipo, vai ser bom, não foi? Não sei. A gente acabou de soltar lá no Instagram a promoção sorteio no Camarim do Renan da Resenha. Eita, para quem não conhece o Renan, ele é amigo do Lucas Loqueta, que faz o Gordinho Jaguatirica no Instagram. Boa, boa, boa. Eles vão estar aqui no Teatro Marista, sábado, 8 horas, e quem ganhar o sorteio vai levar o acompanhante para o Camarim do Renan para conhecer ele lá. Olha que legal. O que é que o cara tem que fazer, ou a cara, para participar do sorteio, Artur? Simples, é simples. Ele vai na última publicação, é idêntica a essa aqui, curtir a foto, marcar três amigos e seguir a nossa página e a da Produções A3. É simples. Muito bem. Está valendo. Boa sorte a todos. Vai lá na nossa página oficial. No Instagram. arrobatv.verde oficial. Depois a gente lança a página no Camarim do Laurim. Amém, amém. Vai ficar querendo. É. Vai lá, corre galera, vou para o intervalo, a gente volta já já com muito mais plantão alagoas e depois do intervalo eu vou voltar, tudo, a falar sobre o caso do Dogão, aquele cachorro. Ah, lindo, né? Fui enterrado vivo, o cara lá na Barra de São Miguel, triste pra caramba. A gente vai voltar a falar no caso. Isso. depois de um... Olha ele aí, ó. Olha o Dogão aí, ó. Ei, Dogão. Já, já, hein galera. Tchau. 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 Tchau.